Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Verusa Figueiredo e este canal é VF News. Bom pessoal, no vídeo que eu trago para vocês hoje, vamos falar sobre o cancelamento de vários laboratórios federais públicos que o governo cancelou o contrato e entre esses laboratórios há 19 marcas de medicamentos que o governo não pode mais comprar pois se ele não tem mais vínculo com esses laboratórios, de fato eles não vão ter o medicamento. Eu vou ler aqui o conteúdo para que vocês tenham um pouco da noção do que está acontecendo e no finalzinho do vídeo tem a tabelazinha com o nome dos medicamentos que o governo não tem mais vínculo com esses laboratórios. Tá bom pessoal? Vamos ver o conteúdo a seguir. Vamos lá. Paulo Paim fala sobre o governo quer sucatear o SUS para privatizar a saúde pública. O senador Paulo Paim, do PT, criticou o governo Jair Bolsonaro nesta terça-feira dia 16 após a divulgação da informação que o Ministério da Saúde, comandado por Luiz Henrique Mandetta do DEM, suspendeu contratos com sete laboratórios públicos nacionais atingindo a produção de 19 medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS Há mais de 30 bilhões de pessoas. As informações acerca da suspensão dos contratos foi trazida pelo jornal O Estado de São Paulo. O governo corta a verba para a fabricação de 19 remédios distribuídos gratuitamente pelo SUS. 30 milhões de pacientes dependem deles, a maioria com câncer, diabetes e transplantados. O descaso com a saúde da população é uma constante. Há uma clara intenção de sucatear o sistema para privatizá-lo, criticou o senador no seu perfil do tweet, Paulo Paim. O que garantiu o Ministério da Saúde, ou o Ministro da Saúde? Ele garantiu que a medida não gera risco de desabastecimento para a população. Então, ministro, eu vou lhe dizer uma coisa. Aqui em Salvador, não está tendo mais insulina líquida. Não está tendo mais. E aí, você me diz o quê? As pessoas estão desesperadas nos postos em busca de insulina injetável. E está em falta. É que a fase atual permite que os laboratórios apresentem medidas para restaurar o cronograma de ações e atividades. O Ministério ainda informou que está realizando compras de medicamentos por outros meios que a legislação permite. Porém, não deu maiores informações a respeito da fonte destes produtos. Os laboratórios que encerraram seus contratos com o Ministério da Saúde são Biomanguinhos, Butantan, Bahia Farma, Farmanguinhos, Furbi e Tecpar. Esses são os laboratórios que estão em fase de encerramento com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde. Tá bom, pessoal? E isso está deixando muitas pessoas em pânico. Pessoal, aqui embaixo eu vou colocar para vocês o nome dos medicamentos que o Ministério da Saúde deixou de ter por causa do encerramento do contrato com estes laboratórios. Tá bom? Para que vocês fiquem mais informados, vai estar aqui a lista de todos os medicamentos. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, enquanto eu estou finalizando este vídeo, vocês estão vendo aí na tela os nomes dos medicamentos que o governo deixou de comprar destes laboratórios. Tá bom? Então, se você faz uso, ou um parente seu faz uso destes medicamentos, esses medicamentos não vão mais fazer parte, esses laboratórios não vão mais fazer parte da sua entrega de produtos para o governo federal. Tá bom? Então, é isso aí. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Sem palavras. Ótima tarde a todos.